Olá! No vídeo de hoje nós vamos ver as parlendas do folclore brasileiro. Mas antes, deixe teu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Vamos começar? As parlendas são pequenos versos que geralmente possuem rimas. São usadas nas brincadeiras, jogos e exercícios de memorização. As crianças adoram! As parlendas fazem parte do folclore brasileiro, assim como as cantigas, mitos, lendas, brincadeiras, trava-línguas e outras manifestações. As parlendas são passadas de geração para geração, ou seja, passadas de pai para filho. Agora que você já sabe o que são as parlendas, vamos ver alguns exemplos? Um sorvete coloré, o escolhido foi você! Quem coxicha o rabo espicha, come pão com lagartixa. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, bolinho em inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Dedo, mindinho seu vizinho, pai de todos fura bolo, mata piolho. Rei, capitão, soldado ladrão. Moça bonita do meu coração. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. Se o café está demorando, com certeza não tem pó. Corre com tia, na casa da tia. Corre cipó na casa da vó. Lincinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho. Bota um, bota dois, bota três. Lá na rua 24, a mulher matou um sapo com a sola do sapato. O sapato estremeceu. A mulher morreu. O culpado não fui eu. Chuva e sol, casamento de espanhol. Sol e chuva, casamento de viúva. Quais dessas parlendas você já conhecia? Coloque aqui nos comentários. E se você gostou, deixe teu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.